Você sabia que mais da metade dos profissionais pratica ou tolera a sede no trabalho? Antes de falarmos um pouco sobre isto, corre e segue a gente aqui embaixo para não esquecer. Agora, vamos voltar a este assunto tão delicado. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Comportamental revelou em 2020 que mais da metade dos profissionais ou pratica ou tolera a sede no trabalho. E isto causa danos muitas vezes irremediáveis nas vidas dos funcionários e até das organizações. Pensando nisto, vamos trazer aqui para falar quem entende do assunto. Karina Uchoa é uma pesquisadora maravilhosa de qualidade de vida que vem transformando muita gente e ambientes. Você pode ter uma prévia do trabalho dela na entrevista que fizemos. O link está aqui embaixo. Agora, no dia 26 de agosto, às 10 da manhã, ela vai dar uma super aula de como prevenir e combater o assédio moral no trabalho para um ambiente corporativo mais saudável. O evento é gratuito com o objetivo de disseminarmos essas práticas e criarmos ambientes de trabalho produtivos e saudáveis. Você não pode perder. E aproveita, compartilhe este vídeo para seus amigos. Vamos criar uma corrente do bem e transformar numa nova era de relacionamento de trabalho. Afinal, conhecimento é a chave de tudo. Nos vemos no evento. Até mais! Tchau! 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 Tchau!